Eu trabalho numa empresa catarinense, cujo fundador é o Marco Aurelio Raimundo, o Morongo, que em 1976, ele se muda para Garopabo, uma pequena cidade no sul do Brasil, hoje a capital do surf, se muda para ser o papel de médico, o Morongo, mais conhecido como Morongo, ele é médico. Mas você tem que entender que naquela época, ser médico era um pouco difícil numa área rural, você faz hoje um comparativo com Médicos Sem Fronteiras, é uma região carente, miserável, a praia era uma região miserável e carente, uma vila de pescadores cujo recurso era a pesca de baleias. Naquela época, o Morongo se muda para lá porque ele gostava de surfar, e com o surf, como esporte de preferência, ele se muda para Garopabo. Mas acontece o seguinte, as águas de lá são muito geladas, muito, muito geladas. Então, o que acontece? O Morongo trabalhava muito, ajudando as pessoas, o primeiro posto de saúde da cidade foi criado por ele, inclusive ele trabalhava, em troca disso recebia peixe, o peixe viajava até Porto Alegre, troca por remédios, voltava para Garopabo para poder medicar as pessoas, os medicamentos não chegavam naquela região ainda, né, na região muito carente. Mas, o que acontece? Com isso ele precisava cada vez mais procurar qualidade de vida, né. Nessa procura, nossas águas são muito geladas, então o Morongo teve aquela sacada de como eu faço para passar mais tempo na água, né. E esse mais tempo na água, ele teve contato com o material muito tempo antes, porque também ele é instrutor de mergulho, músico, piloto de avião, piloto de helicóptero, não, o cara é sensacional. E ele teve contato com um material similar, que era usado para mergulhar em altas profundidades. Ele adaptou esse material, tá, hoje o material é outra coisa, né, ele tem a tecnologia envolvida, a funcionalidade dele também mudou. E desenvolveu a primeira roupa de borracha em 1979. Em 1979, ele começa a costurar no quintal da caça dele, para ele e para seus amigos, né, os ripanga da época, né, que iam para a praia acampar e surfar. Com isso, cada vez mais a demanda aumenta, né, cada vez a demanda cresce, e ele hoje se tornou essa marca que está em 19 países, 44 licenças fabricando nossos produtos, mais de 4.500 itens, 50 lojas pelo Brasil, hoje com o projeto fitness também em andamento, enfim, a gente se orgulha muito, né, mas a base de tudo isso é que ela nasce de uma necessidade, a necessidade pela prática do esporte, a necessidade pela procura da qualidade de vida. Com isso, ela se torna mais do que uma marca, ela é uma história real, verdadeira, genuína, ela é uma marca democrática, includente, que hoje a gente se orgulha de ser a maior e mais querida marca de esportes livres no Brasil. A gente não tem a categoria running, nem mais a categoria surf, a gente hoje atua em todas as categorias, né, e isso é muito bom para nós, porque o nosso propósito, a nossa filosofia é a qualidade de vida e os nossos produtos entregam qualidade de vida para as pessoas. É uma marca gigante, você acabou de explicar tudo para a gente, muito antiga e com muitas pessoas que trabalham para vocês, então, como lidar, como ter uma gestão de pessoas que agregue tanto para a marca quanto para quem compra de vocês? Todo mundo sabe que nos próximos anos, todas as empresas vão lidar com quatro gerações atuando no mesmo ambiente de trabalho. A gente vê isso como muito saudável, porque o propósito da nossa empresa está muito claro para os colaboradores. A nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, eles são muito claros e são básicos. A gente não procura artifícios ou recursos para esses valores, missão e visão. A gente tem um propósito muito claro, que é a qualidade de vida. Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, elas estão lá, independente pelo job ou pelo trampo, elas estão lá pela qualidade de vida, elas estão lá pelo local, elas estão lá por garopava, elas estão lá por uma questão de tu desenvolver, te desenvolver pessoalmente, emocionalmente e, por consequência, profissionalmente. E a AmorMai tem uma capacidade de gestar os colaboradores. Então, na AmorMai, você não é contratado pelo currículo, você é contratado pelo seu nível de felicidade. Se você é uma pessoa feliz, você com certeza se adapta. Se você não se adapta, a AmorMai se orgulha por não demitir pessoas, você sai, porque você se autoexpele, se autoexclui, porque você não faz parte de uma galera que está lá à procura de qualidade de vida. E, lógico, todo mundo sabe que precisa trampar, todo mundo sabe que precisa trabalhar, pagar as contas. Então, esse nosso lado corporativo também está muito claro. A gente tem produtos que desenvolver, produtos que lançar, produtos que marketear. E aí vem essa troca entre as gerações, onde a gente acha super saudável ter várias gerações interagindo. Por quê? Porque a experiência é uma coisa muito importante. Você carrega inconscientemente no seu DNA muita informação. As novas gerações, elas precisam começar a enxergar muito mais isso. como também as gerações mais antigas precisam interagir muito mais com as novas. Mas o que você tem hoje com o cara mais velho dentro da companhia? Velho, independente se ele tem cabelo branco, não tem cabelo branco, porque na nossa empresa a gente não tem jovens, a gente tem joviais. Então, a gente não tem nem velho nem novo. A gente tem os caras, as pessoas joviais, tanto os masculinos como os femininos, todo mundo é jovial lá. O que você tem com essa pessoa? Você tem uma experiência de vida. você tem um sofrimento adquirido no qual, quando ele te passa uma informação, você já não precisa mais passar por aquilo. Você já tem um caminho percorrido por uma pessoa que vai estar encurtando qualquer tipo de variável numa toma de decisão. O que interessa aqui é que essa nova geração que está vindo, que é muito antenada, muito rápida, ela consiga entender e interpretá-la como uma semiótica atual para achar uma solução ao problema. Então, isso é o que faz uma companhia interagir entre gerações, mas o objetivo é o único só. Você tem uma empresa, está no ambiente corporativo, ela precisa ser rentável, ela precisa estar bem no mercado. E se ela não está bem dentro de casa, é muito difícil que ela esteja bem fora de casa. Então, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha uma unidade, um propósito único entre os colaboradores. Então, para nós, interessa pouco a idade da pessoa. O que a gente leva muito a sério é a capacidade da pessoa. E como me diz se essa pessoa está feliz no trabalho ou não? É simplesmente quando ela sai ou vocês fazem algum tipo de perguntas, formulários? E aí, o que você está achando de trabalhar com a gente? O que você mudaria? O tempo todo, né? O nosso relacionamento, ele é muito mais do dia a dia do que, acredito, que muitas outras empresas. O Morongo, que é o proprietário da empresa, ele não tem celular, ele não tem secretária, ele tem o mesmo carro há mais de 10 anos, mora no mesmo lugar há mais de 20 anos, e ele é uma pessoa que conversa com todos os colaboradores. E isso me influencia muito como pessoa e como gestor. E acredito que todos os gestores que estão lá também fazem isso. Então, na realidade, essas perguntas não são questionários, são conversas de dia a dia. E a infelicidade do colaborador, ela não passa pela companhia, tá? Ela passa pelo propósito da empresa. Quando uma pessoa se ilude de chegar num ambiente corporativo, numa empresa, achando que ela está lá simplesmente pelo salário, ela se engana muito. Quando ela descobre o real propósito da empresa, aí você entende de que ela pode ser mais ou menos feliz. mas há empresas que maquiam isso com ambientes super legais. Eu sempre falo, né? Sacos de pancada para o colaborador se sentir legal, talvez os snacks free. Mas vou te falar uma coisa, na Mormai, a gente tem, por exemplo, sala de música para os colaboradores, ou professor de música. Quando você não está legal emocionalmente, você vai lá, faz uma aula de música. Nós não temos a regra de horários, mas isso é o mínimo que as empresas têm que fornecer para o colaborador. A felicidade do colaborador também não passa por isso. Não passa pelo ambiente. A felicidade do colaborador passa por como ele desenvolve as suas atividades na procura de atingir os objetivos únicos da empresa. Resumindo, o propósito da marca. Muito obrigada pela participação, Sacha. Foi um prazer ter você aqui. Volte sempre, por favor. Obrigado a vocês por convite e agradecer. Gente, continua acompanhando o nosso estúdio ao vivo aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista. Até já.